As palestras vão ser realizadas na próxima terça-feira, às 16h, em Campos, e na quarta-feira, dia 14, às 9h30 da manhã, em Itaperuna. Segundo a Firjan, a palestra será ministrada por um gerente jurídico cível e trabalhista da organização, que vai tratar das principais mudanças da reforma e salientar pontos como teletrabalho, terceirização e trabalho intermitente. As inscrições podem ser feitas pelo site da Firjan. Legenda por Sônia Ruberti